Como é que bota isso aqui, mano? Não, aí você vai ter que descobrir, mano. Calma aí. Eu tô vendo aqui o comentário das pessoas aqui na live. Não veio não, mano. Todo mundo falando tá ligado. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Você fala muito, tá ligado? Bota na cabeça aí. Rapaziada, manda super chat, super chat. Exatamente, rapaziada, manda super chat aí. Super choque. Tá aí, tá fixado, né? O Alex deixou fixado aí quanto que é o super chat de hoje. Ô, Egão. Eu. Bota na sua cabeça aí. Calma aí, eu vou pôr a minha aqui, pai. Não vai entrar. Bota no coco. Sério que não vai entrar? Por quê? Coloca aí. Vixe. Vamos ver se vai entrar na... Não, acho que serve, mano. O Bruno não pensa em mim. Ele sabe que eu sou... É, veste assim, ó. Veste assim, ó. Pega o bagulho aí. Não, calma. Eu quero ver. Bruno não sabe que eu sou... Ah, quer ver no cocodome? É, eu quero ver. Bruno não sabe que eu sou mais avantajado. Quero ver se vai entrar nessa jaca. Jabula. Ixi, mas como que funciona? Aí, tá vendo? Quer que eu te ensino? Não, eu vou desenrolar, pai. Porque ela tem dois paninhos, tá ligado? De árabe israelense. Caralho. Árabe israelense. Árabe israelense. Árabe israelense. O lábis desce. O cara fazendo uma confusão, hein? Aí, ó. Tá certinho. Ó, é pra ficar tipo um cigarro solto, tá ligado? Que porra é essa? Tem que ver quando eu coloco essa porra aí. Ficou parecendo esmigo. Coloca aí. É aqui, ó. Aí, ó. Certinho, ó. Ló, ó. Ó, ó. Isso. E, nossa, tá parecendo um assaltante de banco agora. Isso aí. Arruma um pouquinho a parte de cima aí. Desdobra, desdobra da testa. Isso. É bom, rapaz. Aí, sobe no nariz. Sobe no nariz aqui. Isso. Caralho, tá tipo ninja agora, hein? É o ninja da... Ah, não dá pra falar, né, viado? Também. Tá explodindo a cabeça dele. Tá assim, ó. Prendeu a circulação. Calma, senhor. É, galera. Tá por dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar falando aí, cara. Vamos falar. Esse aqui... Nossa. Nossa, esse bagulho tem carregador, cuzão. Isso aqui tem... Olha. Cigarro USB? Mano, isso aqui em tempos de pandemia é bom, viado. É. Você tá parecendo um colchão amarrado, sua cara. A minha não entra, viado. Minha cara é maracaçula. A boca, a boca. Aí, ó. Aí, você quer que eu desdobre a IPC? Não tá? Ó, tá assim. Caralho. Segura o refrão. Ó, o bagulho você vai pôr assim. Não consegui falar refrão. É pra ficar assim no coco, ó. Tá. Obrigado, né? Uhum. Aí, ó. Malandro, o bagulho dá... Eu... Mano, é que minha cabeça é big, né, mano? Ah, a minha, então. Vai, vai. É de pitbull. De pitbull. Pit Monster? Isso. Aí, você abaixa a parte de cima. Isso. Dá pra abaixar mais um pouco a parte de cima. Parece um peru com... Um peru com asma? Ai, caralho. Olha que bonitinho. Vocês têm que pensar na próxima. Uns caras com as caras gordas. Entendeu? Cara, isso tá parecendo meu pau de camisinha. Espremido? É isso, cara. Nossa, velho. Tô parecendo uma tia. Que tia é essa? Sei lá. Árabe, né? Uma tia árabe. É. Muçulmana. O que tá escrito aqui? Eu sempre quis saber. Suf Organization que tá escrito. Suf Organization. Que nós é... Tá ligado, né? Nossa... Nossa selo. Sua label.